Bom dia, Rondônia, falando de política, de gestão de cidades, de cidades sustentáveis, inteligentes e tecnológicas. Nós vamos lá para o Cone Sul, vamos lá para Colorado do Oeste, nós vamos conversar com o prefeito Edinho da Rádio. Ele é prefeito eleito do PL, lá em Colorado do Oeste, e ele já foi vereador, agora assume a partir do dia 1º de janeiro como prefeito de uma das importantes cidades lá do Cone Sul, do estado de Rondônia. Como é que é essa preparação aí para esse novo desafio? Tony, tudo bem? Satisfação estar com você. Prazer em revê-lo, né? Na comunicação também. E do rádio para a política, né? Eu já conciliei vereador em 2005, 6, 7 e 8 como vereador e continuei no rádio. Mas dessa vez como prefeito não dá. Dessa vez eu tenho que abandonar o rádio. Recentemente, ou ultimamente, eu estava trabalhando na rádio Marça FM em Colorado do Oeste. E agora o prefeito eleito já pediu as contas e estou já montando a equipe para a gente começar a trabalhar e cumprir os compromissos de campanha deste ano. O teu nome político é Edinho da Rádio. Agora você vai ser o prefeito, mas vai continuar, não mais na comunicação, mas vai continuar Edinho da Rádio? Ou vai ser somente o Edmilson Rodrigues, o prefeito de Colorado? Ai, Tony, naturalmente isso vai acontecer de uma forma que o povo vai entender. Ou eu continuo Edinho da Rádio ou vou partir para o Edmilson, porque a imprensa vai trabalhar isso, Edmilson, né? E é incrível que nem 20% da população sabe que eu sou Edmilson. Eu sou Edinho da Rádio. Edinho da Rádio. Os desafios lá para Colorado, quando a gente observa a campanha, a gente observa as propostas, as ideias, o que pensa o futuro prefeito e agora você é o prefeito, a partir do dia 1º de janeiro. Qual é o teu pensamento, qual é o foco do choque de gestão a partir do dia 1º de janeiro? Muita coisa tem que se fazer para... Essas cidades pequenas, tipo Colorado, você tem muitas reclamações, em especial da saúde. Quando você assumir, naturalmente as pessoas vão cobrar. E lá eu fiz um compromisso com o meu eleitor de montar uma UBS, um ponto de saúde, digamos assim, com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, com agente de saúde, com dentista. E dentista não é só arrancar, extrair um dente não, é para fazer a alteração também. Então é um compromisso que é meio ousado para uma cidade pequena com poucos recursos e eu vou cumprir. Eu tenho certeza que a gente vai achar a forma, a maneira certa de administrar e trazer e cumprir esse compromisso. Além de outros, a saúde é das cidades pequenas, como eu estava te falando, são muito precárias. E Colorado não é diferente. Está vendo agora nesse encontro aqui da Aron e a reclamação de município é a mesma dos demais. Então a gente tem que fazer o diferente na saúde. E que, numa pesquisa que eu fiz em Colorado, quando eu procurei saber como é que estava o meu nome, e queria saber qual era a maior demanda da população. E 70% me disse, numa pesquisa, que a demanda é saúde. Depois vem infraestrutura, geração de emprego e renda, conservação da maria asfáltica, manutenção das linhas em estados de traficabilidade durante o ano todo, não só no período das secas. Então esses são os principais desafios. E eu encaro a geração de renda hoje como um grande desafio, porque você não faz mágica. E convencer o empresário a investir, buscar empresas, não é simplesmente ir lá, convencer, contar uma historinha e levar o cidadão para lá. Você precisa, de alguma maneira, agir. E essa ação exige muita cautela e determinação e, às vezes, ousadia. Nós conversamos já com alguns prefeitos e alguns deles falam de alguns que chegaram, que assumiram, quatro anos atrás, sobre a falta de máquinas. A prefeitura, muitas vezes, não tem um ótimo ou um bom ou médio parque de máquinas para atender as patrós, carregadeira, para trabalhar justamente esse impacto que existe na área rural, nas vicinais. Você já conseguiu identificar como estaria hoje o parque de máquinas da prefeitura? Sim, estive lá recentemente, já com o prefeito eleito, e tem que entender o que está acontecendo. O prefeito Ribamar atual, o prefeito, andou comprando umas máquinas novas, patrol, digamos assim, mas, no geral, a gente precisa de mais máquinas, porque estragam muito, não sei o que acontece, e a gente precisa de equipamentos, de máquinas que estejam em boas condições de funcionalidade, para que você possa cumprir com o que prometemos na campanha. Eu quero fazer uma linha. O Florado tem mais de mil quilômetros de malha de linhas vicinais. Eu quero pegar uma linha, uma ou duas por ano, e deixar bem estruturada, e ali cortar o morro, cascalhar, compactar, deixar bem feito, tirar água, colocar bueiros, enfim, pontes novas. Então, isso é um desafio para fazer durante os quatro anos. E não posso deixar as demais sem condições de tráfego. Então, é preciso que eu tenha máquinas novas, pessoal capacitado, e muita determinação, e digamos aí que tenha parcerias com o governo do estado, e demais autoridades que também têm votos em Colorado. E esse é um ponto importante que você citou, o apoio, a parceria com o governo do estado. O governo do estado, ele fez, nesse último mandato, nesses últimos dois mandatos, mas principalmente o foco foi maior nesse último agora, em andamento, que é o programa lá, o Tchau Poeira, que ele consegue atender grande parte dos municípios. Como você falou, Colorado é um município que tem uma malha viária na área rural muito grande. Mas a cidade também precisa desse olhar. Como é que está essa... Já houve um primeiro contato com o governo do estado para que aconteça essa parceria? Já está agendado. A gente vai estar conversando com ele brevemente. Ele é o governador do nosso município também. Porque não? O estado, inclui Colorado. E eu sou o prefeito. Então, nós temos o mesmo objetivo. Fazer o povo feliz, fazer a cidade melhor. Então, essa conversa é necessária. E o governador tem certeza que tem compromisso com Colorado, assim como tem com os demais municípios do estado de Rondônia. E vamos fazer um alinhamento. Naturalmente, é um alinhamento político. E vendo que podemos fechar de acordo para que o município de Colorado Oeste possa estar inserido no contexto de investimentos por parte do governo do estado. Você já foi vereador, já tem experiência no legislativo do município. E agora você terá, provavelmente, uma Câmara com alguma alteração, né? Com novos vereadores aí. Isso também é um ponto importante. Como é que está essa relação com esses novos vereadores que vão chegar também, assim como você, na gestão do município a partir do dia 1º? O Colorado tem 11 cadeiras no legislativo. E 5 deles elegeram comigo. Já estão bem alinhados. E os demais são grandes amigos. Então, o prefeito não deve fazer muita interferência no outro poder. Mas eu converso com todos. Eu acredito que a gente possa ter boas relações com todos. E se tiver, de alguma maneira, que está conversando com eles para que a Câmara esteja também alinhada com o nosso propósito, isso eu farei. Acompanhando as palestras do encontro de prefeitos, Edinho, a gente tem observado uma preocupação muito grande do Ministério Público, do Tribunal de Contas, com a transparência das contas das prefeituras, que é um grande problema, um grande gargalo. Claro que já mudou muito. Mas como você vê esse olhar cada vez mais direto dentro da gestão dos municípios dessas entidades, desses órgãos de fiscalização? Vejo com bons olhos. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia é referência. E a gente entende que eles estão sempre preocupados, eles estão presentes, eles alertam, eles ajudam, eles capacitam. Então, estou falando isso porque ainda não sou prefeito, mas já sei da história, sei da atenção deles com os municípios. E acredito que o Tribunal de Contas não vai ser esse perseguidor, vai ser um parceiro. É assim que eu vejo. E, naturalmente, eu quero fazer as coisas certas. Eu me elegi comprometido com fazer da coisa decente, da coisa certa, sem desvios, com boa conduta, trabalhar muito mais dentro da lei. O Tribunal de Contas é o órgão para nos ajudar. Está certo, Edinho. Foi muito bom falar com você. Eu te pergunto, faço mais uma última pergunta. Qual seria o teu ponto de gestão de choque quando você assumir? Você já falou aí da questão do trabalho na área rural, das estradas, a questão da saúde. Mas o teu ponto inicial, aquele que vai dar o pontapé inicial da gestão, Edinho, da rádio lá em Colorado. Então, vou citar dois aí. É a saúde e essa questão das obras no centro da cidade, nas linhas. A infraestrutura. Você precisa mostrar que Colorado vai estar uma cidade bonita, vai estar uma cidade com condições de tráfico de habilidade, todas as linhas e também nas vias. Algumas ruas terão que ser, naturalmente, feita toda a pavimentação asfáltica novamente, porque danificou tanto que ali não compensa nem recuperar. E a saúde. A saúde é necessário mostrar que é diferente comigo, para que o povo tenha o bom atendimento. O que acontece é que, às vezes, você oferece até o serviço para o cidadão, mas oferece de má qualidade ou com má vontade. Então, esse choque eu darei na saúde de Colorado. Parabéns pela eleição. Então, sucesso nessa gestão que começa a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Então, a gente se conhece há algum tempo. E aí, quem diria que você me encontra hoje aqui, prefeito de Colorado? Você nem sabia que eu fui vereador, né? Eu estive vereador de 2005 a 2008. Foi um bom começo para a gente conhecer como é que é o processo político do município, e agora como prefeito. E algumas coisas mudaram de lá para cá. Temos que acompanhar, inclusive, nesse encontro aqui da Aron. Muitas coisas a gente já está conhecendo como novo, né? Porque era de uma forma, hoje é diferente. Então, o prefeito tem que ser bem atento e buscar uma equipe com conhecimento para fazer um trabalho bacana, bom para o povo e que seja de acordo com as leis, né? Porque é complicado. Eu disse que ia fazer uma última pergunta, mas se tocou no assunto agora, eu vou ser obrigado a te perguntar. O teu corpo de secretários, mais técnico ou mais político? Mais técnico. Político sou eu. Não, mas eu preciso deles também. Comecei aqui com o prefeito Edinho da Rádio, prefeito eleito lá de Colorado do Oeste. Parabéns, sucesso na gestão que começa a partir do dia 1º de janeiro. Pode Rondônia, falando de política, de gestão de cidades, cidades inteligentes, cidades sustentáveis e mais tecnológicas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho